Tá ok? Então, o nosso tema de hoje, vocês sabem qual é? Não? Alguém dá um palpite? Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a presença de Deus que cura, sobre Deus que nos cura. Você acredita que Deus te cura? Sim ou não? De verdade? De verdade? Bom, eu comecei com essa pergunta, mas eu vou primeiro me apresentar para vocês. Eu sou Ana Gabriela, eu sou consagrada na comunidade Shalom, lá de Fortaleza. A gente deu para perceber pelo meu sotaque? Aqui vocês puxam R também? Porta? Puxa não, porque lá onde eu estou agora em Bauru, puxa muito R. Então, eu não puxo R, tem um sotaque meio assim cantado. Sou de Fortaleza, no Ceará, sou consagrada na comunidade Shalom. Sou desde pequenininha, que Deus me chamou, lá do grupo de oração de criança. E hoje eu posso estar aqui para vocês, porque Deus há muitos anos atrás me chamou. Mas depois eu continuo a falar da minha história, do meu testemunho. Mas para começar, antes de falar de Deus que nos cura, de Deus que nos transforma, de Deus que muda a nossa vida. Preste atenção, eu pergunto para você. Você confia em Deus? Diz para a pessoa que está do seu lado, se você confia ou não. Você disse que confia, né? Só que será mesmo que a gente confia, que eu confio em Deus? Será que você confia em Deus? O que é que significa confiar em Deus? Diz para a pessoa que está do seu lado. Mas não diz por dizer não. Se você não sabe, não diz. Diga, eu não sei. O que é que eu confio? Por que é que eu estou começando com essa pergunta? Por que? Primeiro para eu acreditar que Deus cura, e para Deus realizar uma cura na minha vida, eu preciso de quê? Preciso de fé. E eu pergunto para vocês isso, porque eu também me questiono como está a minha fé. Ora, eu sou da igreja desde pequenininha. Mas eu sei que tem alguns aqui que estão, talvez desde pequenininha, porque a mãe levava para o grupo. Você sempre foi para a igreja, nunca deu trabalho, nunca, né? Foi um filho exemplar. Mas talvez tenha aqui, quem está começando agora, talvez tenha alguém que vinha pela primeira vez, talvez semana passada você teve uma experiência com Deus. São várias as histórias que estamos aqui. Mas isso não interessa, você sabia disso? Posso ter dez anos, eu posso ter um ano, eu posso ter quantos anos eu tenho de vida, de experiência com o amor de Deus. Mas eu posso vir carregando a minha fé, eu vou para a igreja, venho para cá, é lindo, eu estou com os jovens, eu canto no ministério, eu canto no ministério, eu sirvo na liturgia, eu sirvo na missa, enfim, tenho minha banda, enfim. Mas eu posso estar indo por aí, e vivendo minha vida, e empurrando cada dia. E eu digo que eu tenho fé, eu digo, eu vou e rezo, e digo lá na, canto aquela música, e tem uma música no xalom, bem antiga, que diz, eu quero ser pregado no outro lado da cruz. É muito bonito eu cantar, eu quero ser senhor pregado do outro lado da cruz, eu estou aqui dentro, quero ser pregado do outro lado da cruz. Mas e aí, quando eu saio, na minha casa, é o primeiro lugar que a gente está todo dia, com os meus pais, com os meus irmãos, como é que eu sou? Deus realmente atingiu a minha vida lá dentro, para eu poder dizer que eu sou de Deus, que eu confio, que Deus age na minha vida, que eu creio. E na minha faculdade, e nos meus planos, como sou eu? Eu sou inteiro, eu sou inteira? A mesma pessoa que eu sou lá dentro da igreja, eu sou fora? Eu sei que nós temos os nossos pecados, não é porque eu estou aqui falando, talvez eu seja mais pecadora do que vocês todos aqui. Isso não é só para falar não, porque para eu estar aqui, hoje sei quem eu sou, mas eu sei a tamanha misericórdia de Deus, e a infinidade, a grandeza do amor de Deus, misericórdia por nós. E talvez você que esteja aqui, já tenha experimentado profundamente. Talvez eu se tenha lhe tirado lá daquela miséria, assim, profunda. Talvez hoje seja até difícil para você estar aqui, porque talvez você venha e diga assim, poxa, mas eu não sinto que eu deva ir, eu não sinto que eu deva servir. Eu tenho dias, teve dias já que vou subir num palco para cantar, para fazer um show, aquele dia assim que eu estou pior, que eu me sinto assim, que eu fiz, sabe quando é aquele dia que você está cheio de pecados, que você vê a sua fragilidade, você diz, como é que eu vou subir? E às vezes é aquele dia que Deus mais age, porque é o dia que eu digo, o Senhor está aqui, o meu nada, porque eu reconheço a tua grandeza e é Ele que faz. Se eu for dar de mim para vocês aqui, eu não vou dar nada, vocês vão escutar, vocês vão sair e nada. Mas antes eu até agradeço ao pessoal da equipe que rezou por mim lá atrás, e também de manhã, no ônibus que eu vim, eu vim rezando, em casa também, já rezando, já rezo bem antes, né, por tudo que eu vou pregar, falar, para que seja aquilo que Deus quer tocar a cada um. E se você está aqui e eu estou aqui, é porque Deus nos trouxe, é porque nós fomos escolhidos para estar aqui e dessa forma Deus nos alcança. Você já vem de alguns dias, né, de essa semana jovem, mas talvez seja o seu primeiro dia e talvez somente hoje, quando estamos reunidos, Deus tem algo especial para lhe falar. Então, como é que está a minha e a sua fé? Ah, eu estou aqui dentro, ah, eu quero morrer por Jesus, eu quero ser pregado do outro lado da cruz. Tá certo. Então vamos lá. Imagine aí uma situação na sua vida que você viveu, muito difícil, ou imagine algo que você ainda vai viver, se você não teve algo muito difícil. Imagine essa situação que você viveu e que a primeira coisa que você perguntou foi, por que isso comigo, Senhor? Talvez nos seus dias você nunca tenha se lembrado de Deus. Sei lá em que época, sei lá essa semana. E que você esquece de Deus, está vivendo sua vida e está tudo ótimo. E naquele dia que acontece aquela coisa, a primeira coisa que você faz é, por que eu? Ou você vê uma tragédia na televisão, ou você vê um bebezinho que morreu, ou você vê uma pessoa que é muito boa, vê aquele, o atleta lá de basquete, como é o nome dele? Americano? Que morreu com a filha? Brian? Não. O Brian, né? Enfim. Que morreu com a filhinha. A gente olha e olha a história dele, e olha o que ele fez por basquete, e olha e a gente diz, meu Deus, por quê? A gente olha as chuvas lá em BH, alagando tudo, e a gente olha, meu Deus, por quê? E a gente olha tantas coisas, tantas coisas, gente que precisa dar chuva, e gente que não precisa dar chuva, que está morrendo porque tem chuva, e gente que está morrendo porque não tem chuva. Tanta tragédia e tanta coisa. E a gente diz, meu Deus, por quê? Aí quando eu estou muito assim, eu lembro lá de João Paulo II. João Paulo II, se você for ver algum filme da história dele, que a época que ele foi para o seminário, ele fez seminário clandestino, e a época que ele precisou exercer e estava começando, foi a época que o pai dele foi morrer, o pai dele morreu, era a época da guerra, era a época de, uma época talvez de total desesperança. E tinha um companheiro dele que chegava e olhava para ele e dizia, porque João Paulo sempre teve aquele sorriso, a gente olha, ele está sempre com aquele semblante de paz, e sempre foi desde antes. E tinha um amigo dele lá que olhava e disse, como é que você consegue assim, nesse tempo de guerra nisso? Ele disse, porque a minha esperança, a nossa esperança é Jesus. Eu sei que nós, a gente vai dizer, ah, mas aí o sofrimento que vem, eu tenho que viver como se nada estivesse acontecendo? Não. Mas se a nossa esperança é Jesus, e eu creio, eu creio que quando eu estou vivendo um momento difícil, por uma permissão dele, eu preciso viver aquilo. Agora eu posso optar, viver longe de Deus e viver com Deus. Eu posso optar, viver sem confiar em Deus, confiar que de alguma forma eu preciso vivenciar aquilo, de alguma forma vai ser bom para mim aquilo, ou eu preciso aprender a viver com aquilo, ou eu posso escolher viver longe de Deus. Com Deus, aquele sofrimento, sem Deus. Com fé, sem fé. Porque, meus queridos, a nossa vida na terra, com o pecado, ela traz os sofrimentos. Ah, mas é injusto que Deus deu aquele sofrimento para mim, para a minha família. Pode ter um pai doente. Eu já vi muitos casos com amigos, com vários casos de diversas formas, e já vivi um que eu vou já falar para vocês. que ficam naquele estado que a gente chama vegetativo, coisas assim que a gente diz por quê. Mas já vi pessoas de grande fé e pessoas de pouca fé. Já vi pessoas que conseguiram tirar daquilo uma lição. Já vi pessoas que a partir de uma vida dessa, conseguiram entender o sentido da vida. Conseguiram entender o amor de Deus. Conseguiram ver o amor de Deus. E aí, imagina, então, esse momento mais difícil para você. Imagina se lhe acontecesse que você tivesse um filho, e seu filho ou viesse com algum problema, ou estivesse no hospital, e precisasse de várias cirurgias, e precisasse, não ficasse em casa, ficasse só em hospital. Imagina o que você faria, como você viveria, o que você se perguntaria, se você se revoltaria, como seria? Imagina se você tivesse, o seu pai e sua mãe hoje, talvez numa cama, por um câncer, ou algum amigo que você já sentiu, que você já viu, o que você faria, o que você perguntaria a Deus? Nessa hora você diria, eu creio, eu confio, como está a minha fé? Eu espero que não precise, que a gente passe, por situações muito sérias, de muitas dores, para que a gente se questione, da nossa fé. Por que não então hoje, agora, antes da gente cantar, e dizer, eu quero estar em tua presença, porque a tua presença me cura, tua presença cura, as feridas que eu causei, as feridas que fizeram em mim, por que que a gente não pode então, hoje fazer uma reflexão, e dizer Senhor, se eu não creio, se eu não confio, ou se eu confio pouco, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, hoje, para que eu vá dormir, e vá acordando, te louvando, pedindo a tua presença, pedindo que você fique comigo, e dizendo que eu creio, sabe porquê? porque amanhã a gente pode, não está mais aqui, você sabe quantos anos, você tem de vida? Sim ou não? Quantos anos você vai ter ainda? Diz para a pessoa, que está do seu lado, quantos anos ainda, você tem de vida? Quantos anos você vai viver? Como é teu nome? Gisele. Gisele, quantos anos você vai viver ainda? Não sei. Tem nem noção assim, eu gostaria de viver quantos? Bastante. Bastante, né? Eu não sei. E se for amanhã? O que você faria hoje? Se hoje fosse o seu último dia de vida? Valeu a pena viver até aqui? Do jeito que você viveu? Talvez a gente corrigisse algumas coisas, né? Mas se fosse o último dia? Pensa aí. Se fosse o último dia? Se você hoje soubesse que você tem hoje, o último dia para viver? Pensa aí o que você faria? Nossa, eu acho que se eu descobrisse que amanhã fosse o meu último dia, o que será que eu faria, hein? Será que eu estaria aqui? Será que eu estaria lá com a minha família? Onde é? O que é que eu acho que eu queria fazer? Poxa, eu tenho que aproveitar 24 horas. Se é que a gente não ia surtar, né? Ficar doido. E aí eu ia continuar confiando em Deus? Continuar acreditando que eu tenho uma vida eterna com Deus? Que aqui na terra é o tempo que eu passo para me aproximar de Deus mais e mais e mais? E que o sentido da minha vida é a eternidade? Será que eu tenho noção disso? Ou será que eu vou vivendo? Vivendo. Será que você já agradeceu a Deus? Preste atenção. Será que você tem um coração tão grato a Deus? Por estar aqui hoje? Por ter a oportunidade de ter uma experiência com Deus? De todos os dias poder ter uma Eucaristia? De todos os dias poder receber o corpo de Cristo? Porque você já conheceu a Deus? Será que você tem tamanha noção do que é isso? Só isso já daria motivo para louvar a cada segundo. Cada segundo. Vem o que vier na sua vida. Só a oportunidade. A graça de poder receber a Deus. De poder estar na igreja. De poder falar para outros. De poder evangelizar. Isso já é graça. Porque esse é o sentido da nossa vida. É voltar para Deus. É conhecer mais e mais a Deus. É cada dia eu me tornar mais amigo de Deus. Através da minha oração. Através da minha Eucaristia. Através do que eu leio. Através do meu acompanhamento. Através do meu serviço. Mais e mais conhecer a Deus. Para voltar para Deus. O sofrimento não é desejo de Deus para nós. Mas com o pecado. Faz parte da nossa vida terrena. O sofrimento. Isso nós não podemos fugir. Nós precisamos então nos unir. A Jesus. Ao sofrimento dele. Aceitando tudo que nos vier. E não só aceitando. Mas tendo algo para talvez dar para Deus. Transformar o nosso sofrimento. Transformar a nossa dor. Quantos santos. Santa Terezinha. Quantos santos transformaram a sua dor em alegria. Transformaram a sua dor em amor. E aí eu vou falar da minha vida. Algo que Deus me permitiu viver. E eu falo da minha. Mas eu poderia falar assim. De tantos irmãos da comunidade que eu conheço. Tantos irmãos de outras comunidades. Que viveram os sofrimentos. E souberam daí. Se ofertar. E louvar. E entender o sentido de vida. Eu vou falar da minha experiência. Mas você vá se lembrando da sua. Vá se colocando diante de Deus. Naquilo tudo que eu for falando. Eu tenho. Estava brincando no carro né. O pessoal não sabia que eu tinha filho. Mas eu tenho. Eu tenho quatro. Eu tenho dois no céu. E tenho dois aqui. Quem diz a idade do meu mais velho? Solta aí. Dá um chute. Quase. O meu mais velho tem doze. E o meu mais novo tem três. E entre o mais velho e o mais novo. Gente. Mas eu sou nova viu. Mesmo tendo um filho de doze. O meu mais. Entre o mais velho e o mais novo. Eu tive. Depois do mais velho. Eu tive um aborto natural. E depois dele. Eu tive um que nasceu. O José Rafael. E viveu. Um ano e meio. E. E aí. Isso faz. Faz oito anos. E aí. Agora eu tenho um de três. Que é o Tomé. E nesse mais velho. Aliás. Nesse do meio. Quando ele nasceu. A gente. Minha primeira gravidez foi normal. Eu gravidei nova. Vinte e quatro anos. Casei com vinte e três. E. Na gravidez. Quando a gente foi para a consulta. Para uma das consultas da médica. Mais ou menos três meses. Aí ela foi fazer a ultrassom. E aí tinha como se fosse uma. Uma outra bolinha aqui na barriga. Que quando é muito pequenininha. A gente vai vendo as perninhas. Ver. Os bracinhos. A cabeça. Cada um é uma bolinha. Né. E aí eu olhei para a médica. E disse. O que é isso? Ela disse. Não. Vamos ver. Aí a gente. Aí foi onde tudo começou. A gente foi fazer um outro ultrassom. Aí descobriu que talvez fosse uma. Um falocele. Que é tipo uma hérnia. Só que. A última parte que fecha. Da formação. Do feto. É a região abdominal. E a dele não tinha se fechado. Então alguns órgãos. Ficaram assim para fora. Cobertos pela membrana do cordão umbilical. E aí nisso. Vai a gente toda uma jornada. Para descobrir tudo isso. Mas aí tudo bem. O médico dele que estava acompanhando. Ele disse. Não. Quando ele nascer. Ele se for a um falocele. Ele faz uma cirurgia. Fecha. E vai para casa. Ok. Então a gente passou a gravidez. Esperando que. Ele nascesse. E fosse assim. Só que durante a gravidez. A gente foi. Um outro médico. Que foi quando a gente descobriu. O que podia ser. Aí o médico. Assim bem frio. Mas muito. Muito renomado lá. Bem. Mas bem frio assim. Aí ele fez ultrassom. E. No final ele disse. Ah. Mas vocês são jovens. Podem ter mais filhos. Como se assim. Fosse descartável. Né. A vida. Como se. Ah. Né. Pensando nos outros. E não nesse. Né. E. Sei lá. Que a gente podia talvez tirar. Enfim. Aí você deduz um monte de coisa. Né. E aí. E aí. Com isso. A gente saiu. Vocês imaginam. Eu saí e comecei a chorar. Depois que cai. Né. Aí foi onde começou tudo. Aí depois ele nasceu. Não pôde fazer a cirurgia logo. Porque ele pegou uma infecção muito grave. E com essa infecção. Não podia ir para a cirurgia. Porque senão pode se tornar mais grave ainda. Com oito dias. Aí assim. Ele nasceu. Chorou. Só que ele foi direto para a UTI. Porque ficou muito grave com a infecção. E quando foi já. Ele nasceu na segunda. Quando foi num sábado. É que ele pôde fazer a cirurgia. E o médico. Presta atenção. Olha. A obra. O médico. Que era o cirurgião pediátrico. Que ia fazer a cirurgia. Junto com a médica da UTI. Chegou para a gente. E a gente estava no antessala. Dentro da UTI. Tinha um corredor. Que ia dar para o centro cirúrgico. Tinha a sala de UTI. Tinha um médio risco. Que é onde depois da UTI. Os bebês vão. E tem um corredor. A gente estava ali. Esperando que. O José Rafael. Que era o nome dele. Passasse. Para ir para a cirurgia. Nessa hora. Eles chegaram para mim. Para o meu esposo. E disseram. Olha. José Rafael. Vai passar por vocês. Agora. Para ir para a cirurgia. Só que a situação dele. É muito grave. Então. Ele pode ir. E pode não voltar. Pode ir e voltar. E pode não sobreviver. Aí. Ela disse. E vocês vão fazer o seguinte. Quando ele passar aqui. Vocês vão. E ele estava em coma. Induzido. Né. Então. Dormindo. Né. Quando ele passar aqui. Vocês vão se abaixar. E falar no ouvidinho dele. José Rafael. Filho. Papai e mamãe estão aqui. Você vai para a cirurgia. E você fique livre. Para. Voltar para nós. Ou para voltar. Para o colo do pai. Vocês imaginam. Que a gente escutar isso. Né. E aí. Nessa hora. Nós não podemos pensar. É onde tudo começa. Né. Porque. Nós não estamos mais pensando em nós. E aí. É onde eu comecei a entender também. Muitas coisas. Né. Do sentido da vida. Realmente. Nós começamos a pensar. Nele. Não é mais importante ele ficar. Porque vai ficar a saudade. Porque eu não quero que ele vá. Porque na realidade. O que é que eu quero. No final da minha vida. O que é que você quer. No final da sua vida. Porque a nossa carne. O nosso corpo. Vai para debaixo da terra. Mas. Nós vamos para a eternidade. Voltar para Deus. E o que eu mais passo. Na minha vida. Vivendo. É buscar o meu céu. Então o que mais eu posso desejar para mim. É o que eu preciso desejar para o meu filho. Para o meu pai. Para a minha mãe. Para os meus entes queridos. Que possam ter uma doença. Ou o que for. É o céu. Então se para ele. Aquele momento. Era o céu. Eu não podia. Por mais que tivesse a dor. Imaginar que ele estava sofrendo. Na realidade. Quem estava sofrendo mais. Éramos nós. Porque ele criança. Não tinha noção de nada. Um bebê. Ele só tinha noção de uma coisa. O amor que ele estava recebendo. Cuidado. O resto. E aí. Nós nos abaixamos. E falamos isso para ele. E assim ele foi. Aí nós ficamos rezando. Lá no hospital. Foram oito horas de cirurgia. E de repente ele volta. Volta ainda com vida. Mas. Muito mais coisas acontecem depois disso. Aí depois ainda de dois meses. É que ele foi tirar. O respirador. Aí foi fazer outra cirurgia. Outra cirurgia. Outra cirurgia. Outra cirurgia. Foram doze cirurgias. E ele ia fazer uma décima terceira cirurgia. E ficou mais tempo no hospital. Do que em casa. Quando foi. Já com um ano e. Quatro. Um ano e cinco meses. Mais ou menos. Não. E primeiro que na terceira UTI. Que ele passou. A gente só podia entrar. Três horas da tarde. Ficar até quatro horas. E entrar oito horas da noite. Ficar até nove horas da noite. Ou seja. Duas horas. Por dia. Que podia entrar. E ver. E. Quando a gente entrava. A gente. Ele estava lá na caminha. Cama do hospital. Cheio de fio. De. Injeção. Sei lá o que. Nele. Tomando remédio. Toda hora. Tomando. E. Sem ninguém segurar ele. Era sempre naquela caminha. Então a gente entrar. Ver. Imaginar que ele ficava. As vinte e quatro horas. Naquela cama. Sem ninguém pegando. Né. Sem ninguém segurando. E quando a gente entrava. E saía. Tinha uma imagem de Nossa Senhora. Acho que dava duas vezes daquela. Bem grande. Em cima de um suporte. Bem na frente da UTI. E todas as vezes que eu chegava. Eu olhava para Nossa Senhora. E dizia. Se ela. Conseguiu. Segurar Jesus morto. Né. Depois da cruz. No colo. Seu próprio filho. Ela vai me dar força. Para eu conseguir. E aí a minha oração. Era essa. Todos os dias. Eu olhava para Nossa Senhora. E dizia isso. Porque a dor era tão forte. Tão forte. Tão forte. Que só me restava fazer isso. E aí eu entrava. E fazia isso. Aí uma coisa muito importante. Que eu vou dizer agora. Para você. Que está aqui. Que é pai e mãe. Fazer com a sua família. E para você. Que é filho. Que está sem seu pai e sua mãe aqui. Fazer com seu pai. Com sua mãe. Enfim. Com a sua família. Um mês antes. Mais ou menos. Um ano e quatro meses. Um mês antes dele falecer. O médico chegou e disse assim. Olha. Agora ele vai ter que fazer uma. Uma traqueostomia. Você sabe o que é traqueostomia? Sabe? Traqueostomia. Você bota aquele tubo aqui. Na garganta. Para respirar. Porque não está conseguindo respirar. Pelo nariz. Né? Geralmente. Você faz muito isso. No final da vida. Que vai ficando. Debilitado. Alguém que está doente. E tal. Aí. Começa a ficar mais debilitado. E bota. Mas os bebezinhos. Muito novinhos. Também. Assim. Quando tem algum problema muito grave. Precisa botar. Só que quando o médico disse isso. Era uma sexta-feira. E foi muito doloroso. Ele já tinha feito doze cirurgias. Ia ser uma décima terceira. Quando o médico disse isso. E a. Aliás. A médica da UTI. Ela ainda disse assim. Ela disse. Olha. O médico fulano de tal. Que é pneumologista. E a médica fulana de tal. Aí disse. Outra especialidade. Disseram que tem que fazer. E se fossem meus filhos. Eu confiava. Cem por cento. Ela disse isso. Porque a gente tinha que assinar um termo. Se fosse fazer. Ou não fazer. Pronto. Aí a gente perdeu o chão. Eu saí desse hospital. Assim. Não acredito. Só que. A gente saiu muito inquieto. Com essa notícia. E era a semana de Halleluia. Lá em Fortaleza. Para quem não sabe. O Halleluia de Fortaleza. É um evento que a comunidade faz. A comunidade Shalom. Que faz em outros estados também. Fora do Brasil também. Mas em Fortaleza. É o maior. Porque nasceu lá. É um evento de cinco noites. De música. De show. De muita coisa. E era uma sexta-feira. Ele começa na quarta. Vai até domingo. E como eu não poderia ficar. No hospital direto com ele. Eu ia para lá. Para rezar. Para servir também. E aí nessa sexta-feira. A gente foi para lá. Mais cedo. Procurar o fundador da comunidade. Procurar um padre amigo nosso. Procurar. Quem pudesse nos aconselhar. O que fazer. A gente estava sem saber. E a gente. Eu lembro que a gente foi conversar com Moisés. Que é o fundador da comunidade. E ele. Com o olhar sofrido. Com a gente. A gente perguntou. A gente disse. Que a gente não sabia. Nem o que pedir para Deus. Nem o que dizer. Nem o que rezar. E ele disse. Olha. Como filhos de Deus. Vocês podem pedir o que quiser. Que vocês. Estiverem sentindo. Mas sempre. Vocês digam. Para Deus. Mas seja feita a tua vontade. Assim como Jesus. Quando disse. Pai afasta de mim. Esse cálice. Mas disse. Mas seja feita a tua vontade. Nós temos a dor. Nós sofremos. Nós sentimos. Deus é nosso amigo. Jesus é nosso amigo. Mas nós precisamos confiar. E dizer. Seja feita a tua vontade. Se eu confio. Eu estou aqui. Mas eu confio. Eu sofro. Mas eu confio. Que você sabe. O que é melhor para mim. Se você permite. Se eu estou vivendo isso. Eu preciso viver. De alguma forma. Eu preciso viver isso. E para mim. Basta saber. Que eu preciso. É o que eu estou vivendo. Não basta. Eu vou ficar remoendo. Porque isso. Porque aquilo. Não. Eu preciso confiar. Porque aí vem. Talvez uma situação. Que você esteja vivendo. E você se culpe pela situação. E você venha se culpar. Porque é seu país. E sua mãe aquilo. E você não se despediu. E sua mãe está longe. E aconteceu alguma coisa. Ela não está mais aqui. E você disse que a culpa é sua. E tantas coisas que acontecem. A gente fica se culpando. Ou culpando a Deus. Ou fazendo alguma coisa. Não. Para. Deixa a tua cabeça. De pensar besteira. De botar nóia. Porque a gente. É a nossa cabeça. Vamos deixar a nossa cabeça em Deus. E vamos confiar. Confiar. Não precisa eu entender. O que eu vivo. Hoje e amanhã. Eu estou sofrendo. Isso. Aquilo. Outro. E a gente quando. Eu não sei qual a idade de cada um aqui. Mas a gente. O meu filho é pré-adolescente. Adolescente. Aí eu me lembro da minha época. Graças a Deus. Eu não dei muito trabalho. Mas eu vivia com os meus amigos. E via todo tipo de coisa. Que cada um vivia. E os fica da vida. E as entregas da vida. E a vida afetiva. Desordenada. E tanta coisa. Eu não deixei de viver. Eu não perdi minha juventude. Eu não perdi minha adolescência. Eu não perdi nada do que me faria feliz. Agora eu não vivi a perdição. Que muitos dos meus amigos viveram. E era engraçado. Que as minhas amigas. E os amigos também. Que só queriam farra e brincadeira. Os meninos não queriam nada sério com elas. E eu tinha um monte de menino. Que queria namorar comigo. Por quê? Porque era bonito? Porque era esse. Não. Não. Porque eu tinha algo diferente para oferecer. Eu não estava me dando para qualquer um. E no entanto. Na minha época. Eu era. A santinha. Não interessa. Que rótulo vão dar. Rótulos vão dar ou não. É a sua vida. É a sua vida. É a sua vida. E Deus. Interessa o seu coração. E Deus. E é isso que vai dar testemunho para os outros. E é isso que vai transformar a sua vida. É você ser diferente. Deus te quer diferente. Primeiro porque todos nós já somos diferentes. Mesmo que você entre em uma tribozinha lá. Que você queira se encaixar em algum lugar. Todos. Naquela tribo. Naquilo. Naquele grupo. São diferentes. Por si só. Mas. Tem uma diferença boa então. Tem algo para dar de diferente. Algo que vai transformar a vida das pessoas. A vida dos seus amigos. A vida da sua família. A sua própria vida. O seu interior. Porque no final. Fazendo tudo que o mundo. Nos oferece hoje. De facilidade. De tudo pode. É isso. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ninguém. Nem igreja. Nem coordenador nenhum. Nem. Nem ninguém manda em mim. Porque eu sei o que é melhor para mim. No final. Não é ele que vai sofrer. Não é o seu pastor. Não é nada. Sou eu e você. Porque é Deus. Que quer a nossa vida íntegra. Inteira. Toda de Deus. E ser todo de Deus. Não significa infelicidade. Não significa que Deus vai me tirar tudo. Porque às vezes. Talvez eu e você tenhamos medo. De ir para a igreja. De nos entregar completamente a Deus. Porque poxa. Deus vai me tirar algo. Deus vai me tirar a minha juventude. Deus vai me tirar tudo. Pelo contrário. Eu tive muitos amigos na igreja. Eu tive muitos amigos que a gente fazia de tudo. Ia para os aniversários. Ia chegava de manhã. Que às vezes a gente quer chegar. Ser o último a chegar. Porque todo mundo chega. Eu fazia tudo. Mas eu não fazia as mesmas coisas. Isso para mim. Foi muito bom. Ah, mas. Eu já passei por isso. Já fiz muita coisa errada. Não interessa. Deus te quer hoje. Pensa no hoje. A partir de agora. O que é que eu posso fazer a diferença? Agora. Agora. O que é que Deus me chama agora? Se você está aqui. Deus te chama hoje. Para mim. Talvez. Talvez não. Com certeza. Deus precisava ter me chamado. Eu precisava ter encontrado Jesus. Muito cedo. Porque talvez. Me conhecendo. Talvez eu fosse da perdição. E tivesse me perdido aí na vida. Com certeza. Para mim. Eu preciso olhar para a minha vida. E entender que a minha vida. É aquilo que Deus permite para mim. E se foi tão cedo. Glória a Deus. E você. Talvez que esteja aqui. Poxa. Mas já passou a minha vida. Eu estou tão velha. Já passou. Eu podia ter ser criança. Não pensa nisso. Deus te chama. Hoje. Hoje. E resgata todo o teu passado. Voltando. Acho que o nosso senhor queria que eu falasse isso. Voltando lá para o José Rafael. Olhava para a nossa senhora. Entrava. E saía. e dizia para Deus que eu olhava para a nossa senhora e dizia. Eu vou conseguir. Porque ela conseguiu. A gente resolveu. Não fazer a cirurgia. Mas quem disse por que a gente resolveu não fazer? O que fez a gente decidir não fazer? Foi um momento de oração. Por isso que eu falei. Famílias. Você que está aqui. Começa a rezar junto com a sua família. Porque Deus vai ter coisas. Que Deus vai falar. Para você e com a sua família. Passamos sexta, sábado, domingo. Não encontramos uma resposta assim. Que a igreja dissesse. Faça. Ou não faça. Na segunda-feira. Sem saber o que fazer ainda. Muito inquietos. Eu e meu esposo. Fomos no altar de casa. Se você não tem um altar também em casa. Faça. O local mais importante da sua casa. Tem que ser. Um altar. Tem que ser o ambiente para você. Todos os dias rezar. E aí eu fiz esse altar. A gente foi para o nosso altar. Uma segunda-feira de manhã. E fomos rezar. E fomos dizer. Senhor. O que a gente faz? Fomos perguntar. A gente rezou e Deus nos deu uma palavra. Que está em eclesiástico. Que em algumas traduções. Chama a morte. Em outras traduções. Chama o desígnio da morte. É bem curtinha. E nunca em nenhuma oração. Eu tinha tirado essa passagem. E Deus nos deu aquela passagem. Quando você vê o título de uma passagem dessa. Você já imagina o que? Deus vai levar o José Rafael. E com essa passagem. Essa passagem dizia assim. Mais ou menos assim. Para o rico. Que tem seus bens. Que tem tantas coisas a perder. O orgulhoso. E por aí vai. Para esse. A morte não é bem-vinda. Mas. Para o indigente. O pobre. Desprovido dos seus bens. E que não tem nada a perder. A morte é bem-vinda. Com essa palavra. Nós entendemos o que? Que o José Rafael. Com um ano e meio de vida. Quase. Não tinha nada a perder. Ah. Mas ele tinha uma vida toda pela frente. Será. Que ele precisaria ter. Ora. Vamos lá. Nós passamos. Depois que nós entendemos o sentido na nossa vida. Nós passamos a nossa vida. Buscando nos aproximar de Deus. Todo o tempo da nossa vida. É para buscar ser mais e mais conhecedor de Deus. Amigo de Deus. Do que Deus quer para mim. Para no final da minha vida. Seja longa ou seja curta. Eu volte para os braços de Deus. O que importa. É que no tempo de vida que eu tenho. Que eu não sei. Que não cabe a mim saber. Eu vivo o que eu tenho que viver. O sentido da minha vida. Para o José Rafael. A vida dele. Se Deus levou com um ano e meio. Eu preciso entender que a vida dele. Era esse um ano e meio. E se ele não tivesse tido a infecção. E se ele não tivesse tido a cirurgia. E se a cirurgia tivesse sido feita antes. Se eu confio em Deus. A minha vida. Eu confio a providência de Deus. E faço por onde a providência divina. Se manifestar na minha vida. Tudo eu entendo como providência. E confio. Eu estou falando isso para vocês. Mas não quer dizer que eu assim. Confio e não vivo nenhum assim. Tudo é fácil para mim. Não. Porque. Uma das coisas que eu falei. Dando esse testemunho. Foi que foi difícil. Foi que muitas vezes eu não sabia como rezar. Mas eu busquei. Busquei deixar Deus fazer. Busquei de alguma forma. Buscamos. Rezamos. Entendemos. Com aquela palavra. Nós entendemos que não era para fazer a cirurgia. Nós não fizemos. Nós não sabíamos quanto tempo ele ia viver. Mas nós entendemos. Com a palavra de Deus. Que. Estava chegando o tempo dele. Podia ser um mês. Dois meses. Um ano. O importante era saber o que Deus queria ali. E nós não fizemos a cirurgia. Com um mês. Deus levou José Rafael. Ah. Mas. Não teve milagre na vida dele. A gente rezou tanto por um milagre. Nós rezamos. Queríamos que ele ficasse. Queríamos que ele fosse curado. Cem por cento. Ele teve sequela neurológica. Nós não sabíamos como ele ia ficar. Mas nós queríamos que ele ficasse. Ele tinha problemas cognitivos. Ele teve sérias coisas. E por isso tantas cirurgias. Mas. O tempo da vida do José Rafael. Era um ano e meio. José Rafael hoje tem o céu. Não vive mais as dores desse mundo. Para mim como mãe. O que me consola. É que. Era o tempo dele. Eu confio em Deus. Que era. Ele não precisava viver mais do que isso. Ele viveu para. Ser um caminho de conversão para a minha vida. Ser um caminho de conversão para o meu esposo. Para todos que viveram ao redor. Para todos que vivenciaram aquilo. Aquele foi o sentido de vida dele. Não precisava ele viver trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, cem anos. Ele precisava viver. Um ano e meio. Se eu confio em Deus. Mesmo com as dores. Mesmo com os sofrimentos. Eu confio. E é essa fé que eu preciso alimentar. Todos os dias. Eu não sei. Meus queridos. O que você vai viver amanhã. Depois de amanhã. Nem o que eu vou viver. Ainda. Mas eu preciso. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Esse vai ser o sentido da sua vida. E alimentados. Por essa fé. Firme. Confiante. Nós vamos viver tudo o que for. Até o final da nossa vida. Amém? É por isso que eu estou aqui hoje. Porque se eu não tivesse. vivenciado isso. E talvez. Me enterrado. Pronto. Minha vida acabou. Eu tinha talvez. Perdido todo o sentido da minha vida. Para frente. Quanto tempo Deus me quiser ainda. E foi depois dele. Que eu. Embora eu já cantasse. Embora eu já. Tivesse meu caminho. Na comunidade de serviço. Mas foi depois dele. Que eu gravei meu primeiro CD solo. Que eu tive tantos testemunhos. De conversão. Pessoas. Jovens. Que deixaram de se suicidar. Porque tiveram um encontro com a música. Ou com um clipe. E que Deus alcançou. Até hoje. E quanto. Tamanha. É a necessidade. Da nossa juventude. Então você. Nós vamos rezar agora. Nós vamos ter o nosso momento mais especial. Porque não adianta eu falar nada aqui. Se Jesus não vier nos tocar. E nos transformar. Nós vamos ter uma adoração. E eu peço. Eu quero que você peça também nessa adoração. Que Deus transforme tudo aquilo que ainda é escuro dentro de você. Tudo aquilo que ainda precisa de fé. Renove a sua fé. Não é só a cura que nós vamos pedir aqui. Nós vamos pedir a cura do nosso coração. Do meu e do seu. A cura de um coração que ainda talvez não tenha uma fé plena. Nós vamos pedir esse coração que tem fé. Para quê? Para viver aquilo que Deus quer. Para mim e para você. Dar sentido a nossa vida. E sabe para que mais? Essa juventude que está aí fora. Presta atenção aqui. Essa juventude. Isso é muito sério. Essa juventude que está aí fora. Que a cada dia morre porque tira a própria vida. Porque perde o sentido. Porque ainda não encontrou a Deus. Precisa de você. Você sabia disso? Você sabia que precisa de você? E a sua vida terá muito mais sentido. Quando através de você. Outros alcançarem a Deus. Outros encontrarem a Deus. Quantas. Eu digo porque. Não é só na TV que eu vejo. Mas todos os dias. Eu recebo mensagem. Eu nas lives de oração. Eu só recebo. Gente com falta de sentido de vida. Gente que já tentou tirar a própria vida. Gente que sofre a ausência de Deus. Então. Nós vamos cantar. Recebendo o nosso Deus no meio de nós. A gente pode se levantar. Vamos.